Eita, vizinha, vizinha, logo! Acelera, véi! Esqueçou, foi? Let's go! Cuida que é o jardim de trilha, papai! Tomando quadriciclo diretamente aqui na capital da trilha. Chama na pressão que hoje o bicho pega! Cuida! Devagar, devagar, devagar! Bota o pé para trás aí, quando for descer e quando for subir bota o pé para frente. Bota o pé para frente agora, bota o pé para frente. Aê! É show, papai! Bota o pé para frente. Bota o pé para frente. Bota o pé para frente. Ah, miserável, molhou todinho Já tem pneu furado Vamos, tô aqui, ó Macarrão, por isso que é importante Aqui, ó, tá levando ferramenta Pro meio da trilha, é importante Pra justamente nesse momento A gente conseguir tirar Tomando o prédio, então se liga aí Passou não Agora Maravilha, papai Aí, já era Já era Isso é capital da trilha, papai Olha pra aí Olha pra aí Vê se isso não é bom Eita Eita O piloto Nutella fazendo bonito de novo Isso é que é trilha, papai Bota ele Ali tem uma vaga Olha a brincadeira Vamos ver Vamos ver Vai, fequei Vai, chama Vai, bora Agora Agora Então Tu tá comendo mata É donado Tá comendo mata Cadê? Tá sem domínio da máquina Bora Chama Chama Coisa linda, papai Que maravilha, hein Só o ouro Chama na pressão 4-5 4-5 Tá Há mais ou menos 20 minutos Aqui dentro Tá aqui A tampa Do CVT Aqui, ó Mais de 20 minutos Submerso E quando você acelera Ó Nada de entrar água, papai Se liga na pressão Vamos Bora É show Bora Tá com medo, né Tá com medo, né Já era Já era, pai Ei, fica aí Fica aí Fica aí Fica aí pra me puxar Sente a pressão, papai Ai Pressão tem nome Atolada é uma beça Isso sim é uma atolada Olha aí, ó É show Isso é turma do quadriciclo, papai Isso é primavera, capital da trilha Chama na pressão Bora, bora Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Bora Ligar o bloqueio Acionou o bloqueio aqui agora E agora eu vou dar ré Vou apertar nesse botão aqui, ó Botão de força máxima pra ré E vou acelerar, ele não vai cortar, vai Vai, vai Vai, vai Aqui a força máxima Pra trás aqui Apertando nesse botão aqui, ó Mais uma dica da turma do quadriciclo Então vem comigo Que show, papai Contale Vamos atirar o bloqueio aqui Voltar pro 4x4 normal L Bora Olha pra maconha, vem pra ir Chama, papai Olha a bronca É bronca Isso é turma do quadriciclo, papai Cuida, Marcone Olha aí, ó O tamanho da bronca Olha Opa, segura aí, macho Segura aí Tirar o meu ali agora Nossa Vamos lá Opa, steps Vamos lá Eu vou acelerar o докум Agora Vamos lá Entre- пятits Madra Globo É show aí o papai Bora primo, faz bonito, faz teu nome É show papai É show, tomando quadriciclo Que se fosse por tanto pra taurar Cadê ele? Tem que balançar ele Eu mandei te fazer teu nome antes Agora a gente vai ver Um piloto Nutella Pra um piloto raiz Bruno Senna agora, vamos lá É show, tomando quadriciclo É show papai Agora tem uma coisa Ele tomou um banho Veja o banho que ele tomou Vem cá meu amigo Pra ver o banho Mas passou Olha o banho Olha ele vai É pau O troféu Tudo no quadriciclo, maior canal do Brasil Chama na pressão Lá vem Alexandre Chama papai Chama papai Ai É show É show Ó rapai Que massa Isso é top Vem Marconi Eita Desvira, desvira logo Desvira Desvira Aê Tu vem pelo mesmo lugar Danado Segura aqui O que é o meu lugar Pô Vamos lá. 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 Vamos lá.